Item 5, processo 48.500, 306, 2015 e 46. Resultado da audiência pública nº 8 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia dos critérios gerais referentes à revisão do módulo de receita teto das licitações na modalidade leilão público para contratar concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. O diretor relatou, o doutor André Pitoni. Quem estará lendo o voto é o doutor Tiago Corrêa. Na quarta reunião pública extraordinária da diretoria de 2015, realizada em 6 de fevereiro de 2015, a diretoria colegiada Anel instaurou a audiência pública nº 8 por intercâmbio documental entre 9 de fevereiro e 2 de março, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia e os critérios gerais, a fim de definir e revisar o modelo da receita teto das licitações na modalidade leilão público para contratar as concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Para definir a taxa de remuneração dos ativos de transmissão, propôs-se adotar o método do OEC, que é o Custo Médio Ponderado de Capital, combinado com o CAPM, que é o modelo de precificação de ativos, que é utilizado por capital próprio. Esse foi utilizado para estimular o custo de capital próprio. Para o custo de capital terceiros, aplicaram-se as condições vigentes do BNDES. A proposta contemplou o modelo já utilizado para estimar o custo de capital e as variáveis consideradas na estimativa de fluxo de caixa do projeto. Estabeleceu ainda que a estrutura de capital, embora com regras previamente especificadas, só seria determinada no processo de licitação dos projetos, quando as condições de investimento e financiamento estivessem definidas. A aplicação da metodologia descrita na nota técnica nº 27 resultou no custo médio ponderado do capital entre 7,6% e 7,86% ao ano para situações de normalidade nas características de prazo de financiamento a depender do projeto. A nota técnica ressaltou que a metodologia poderia resultar em um OEC fora da faixa indicada em situações específicas. As contribuições encaminhadas à audiência pública foram avaliadas e consolidadas para a superintendência de regulação econômica em conjunto com a superintendência e concessão de permissão, autorizações de transmissão e distribuição. E consta a nota técnica nº 42. Esse é o relatório. Tem uma apresentação técnica. O que é para ser feito? Bom, bom dia a todos. Falar um pouco do que foi alterado no modelo de cálculo do preço teto dos leilões de concessão e transição de energia elétrica em relação ao que vigorava e as contribuições recebidas durante a audiência pública 8 de 2015. Pode passar. Bom, tem a questão do custo de capital diferenciado para o período de construção da linha de transmissão. Propôs parâmetros comuns, a distribuição para o cálculo do custo de capital próprio, alguns desses, alguns parâmetros. Estrutura de capital assumindo uma deslavancagem progressiva do projeto, atualização do capital de terceiros, as contribuições recebidas e o resultado em termos da receita teto das mudanças propostas. Pode passar. Bom, a respeito do período de obra com o óculos diferenciado, foi identificado que o risco de uma linha de transmissão acaba sendo muito maior no período de construção que no período de operação da usina. Então, para o período de construção, adotou-se um beta, que é a estimativa, que é o parâmetro do modelo CAPM, que estima o risco específico do negócio, para remunerar o investidor, do setor de construção pesada, enquanto que no período de operação, betas de empresas de energia elétrica em geral. Isso acarretou o maior custo de capital próprio durante o período de construção e que acarretou por uma elevação no custo médio ponderado de capital considerado para os projetos futuros. Bom, os elementos, os parâmetros que podem influenciar o custo médio ponderado de capital é basicamente o custo capital próprio, custo capital terceiro e a respectiva ponderação do capital próprio terceiro. Para os parâmetros de taxa livre de risco, prêmio de risco de mercado e risco Brasil, adotou-se os mesmos parâmetros da distribuição, por entender que, embora para setores diferentes, esses parâmetros teriam pouco diferenças significativas em relação ao setor de distribuição. E seria mais coerente a postura da agência ser igual. E teve algumas questões específicas do setor de transmissão. Então foi o beta da construção pesada, o percentual de capital próprio e o custo de capital terceiro. Bom, aqui, esse gráfico é apenas para exemplificar com as mudanças propostas, como que está previsto a estrutura de capital no modelo da RAPTED. Então, anteriormente, assumiam um percentual de capital próprio terceiro fixo durante a vida de todo esse projeto. E agora, a gente está considerando como a fonte predominante de capital terceiro para esse projeto de transmissão no BNDES, as condições de amortização no BNDES. De tal forma que, ao iniciar o período de amortização, ele começa a reduzir esse percentual de capital terceiro e, com essa fonte, ele não consegue relavancar a mesma taxa que ele estava anteriormente e isso agora é considerado no modelo. Bom, pode passar. Bom, o efeito disso no custo médio ponderado de capital, das duas mudanças citadas, é que, inicialmente, as taxas anuais do custo de capital é mais elevada para o período de construção, pela linha azul ali, no caso, no exemplo, uma construção, um período de construção de três anos e, ao entrar em operação, esse custo médio ponderado de capital tem uma queda e, ao assumir uma desalavancagem, um pagamento da dívida progressivo ao longo do projeto, o custo de capital vai se tornando preponderante e o custo médio ponderado de capital vai se elevando ao longo da vida. Bom, passar. Bom, quanto ao custo de capital do terceiro, anteriormente, era considerado uma taxa de 3,31% real e, atualmente, se propõe que o custo de capital do terceiro seja com base nas condições vigentes de financiamento do BNDES, que é a principal fonte de recursos de terceiros para esses projetos de licitação. Então, com base na TJLP vigente atualmente de 5,5% e a remuneração básica e remuneração de risco previsto no último leilão de transmissão as condições do BNDES previsto no último leilão de transmissão e o custo de capital do terceiro atualizado para 3,76%. Expectativa de inflação considerada com base na expectativa de mercado para inflação do longo prazo na pesquisa FOCUS do Banco Central. Pode passar. Bom, quantas contribuições recebidas? Esse primeiro grupo de contribuições refere-se a contribuições que estariam fora do escopo dessa audiência pública porque elas demandariam alteração do contrato de concessão das novas linhas de transmissão. Então, tem a questão da exclusão dos ganhos de eficiência operacional, reconhecer o custo fundiário efetivamente ocorrido pelo empreendedor e condições especiais de remuneração se a operação do projeto for antecipada. Pode passar. O segundo grupo de contribuições foram avaliadas e avaliou-se que não procedia por coerência ao modelo utilizado. Por exemplo, considerar o atraso de concessão do financiamento do BNDES. A gente avaliou que o atraso era da ordem usualmente de meses e o fluxo com a simplificação já considera-se os fluxos de caixa anualmente sendo pouco expressivos a diferença. O custo de capital de terceiros utilizasse taxas de mercado como SELIC e SELIC e CDI não foi atendido esse pleito porque o modelo está considerando o custo de capital de terceiro com base no principal financiador o BNDES e sabendo que podem existir outras fontes de capital de terceiro por simplificação já está se adotando que esse outro capital de terceiro seria na verdade incorporado a parcela de capital próprio sendo o modelo simplificou essa questão e tratou-se do principal financiador de capital terceiro do BNDES a questão de utilizar as taxas projetadas de TJLP foi avaliado que como o capital terceiro já sofre revisões a partir de 5 anos e seria uma tarefa árdua estimar essa variável uma taxa de mercado definida pelo Conselho Monetário Nacional então a gente optou pela a vigente calcular o WOC de maneira diferente a gente entendeu que outras médias vamos dizer assim não trariam efetividade quando comparada o modelo atual com que existia anteriormente então a gente utilizou o WOC da TIR justamente para poder comparar com o que tinha anteriormente e outra questão era aumentar o beto da construção pesada para melhor quantificar os custos fundiários a gente entendeu que essa questão só poderia ser alterada não tivemos uma proposta concreta nesse sentido de como fazer isso e qualquer mudança nesse sentido seria excessivamente discricionário pode passar outras contribuições a gente entendeu que são parâmetros que afetam a RAPTETO do leilão só que esses parâmetros não estão sendo determinados a priori nesse momento eles vão ser determinados na ocasião do contrato de na licitação dos lotes então a gente não quis fechar esse parâmetro para poder atender as especificidades de cada projeto então questão de revisar o valor dos investimentos considerar custos gerais administrativos percentual de operação e manutenção considerado tudo isso pode ser alterado ao longo da vida ao longo dos futuros leilões e não estão sendo determinados agora e o uso da taxa efetiva de apreciação que a gente entendeu já é aplicado pode passar então nas simulações realizadas entendeu-se que duas variáveis iam contribuir bastante para determinar o walk de um projeto seria o período de construção da linha de transmissão e o percentual de itens não financiáveis do projeto ambos ambas as variáveis teriam um efeito de aumentar o custo médio ponderado de capital seja o período de construção pelo maior peso do custo capital próprio de construção pesada que aumentando o período de construção teria um efeito no walk médio e os itens não financiáveis ao se elevar ele acaba tendo um efeito de maior proporção de capital próprio e tem um custo mais elevado então ambas as variáveis são diretamente proporcionais e tendem a aumentar o custo médio ponderado de capital e nas simulações realizadas o walk mediria para algo em torno de 7.63 a 7.86 mas deixando claro que caso esses itens não financiáveis por exemplo fossem maior que 10% o período de construção maior que 48 meses são casos mais raros esse walk poderia ser inclusive superior e algumas situações também os itens não financiáveis extremamente baixos em um período de construção rápido o walk médio iria ser inclusive inferior a 7.63 e isso tem um efeito na happy teto em torno de 32% a 36% nas simulações realizadas bom seria isso obrigado procuradoria trata-se aqui de resultado de audiência pública para definir os critérios para definição do preço teto das licitações de transmissão matéria de competência da ANEL do artigo 3º inciso 18 da lei 9427 precedida de audiência pública por força do artigo 4º parágrafo 3º também da lei 9427 procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sob o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela editoria então na revisão do curso capital dos empreendimentos verificou-se que a taxa de desconto para o capital próprio utilizada no período de construção nas linhas de transmissão não deveria possuir a mesma magnitude de linha de transmissão já em operação essa consideração se baseou no fato de que os riscos incorridos por concessionário durante a construção da linha de transmissão são significativamente superiores aos do período de operação da linha de transmissão e vigência do contrato de concessão dessa forma foi proposto que na vigência da operação do ativo de transmissão fosse aplicado o custo de capital próprio para o segmento de energia elétrica e no período de construção o custo de capital próprio fosse calculado com base no modelo CAPM baseando-se em empresas de capital aberto de construção pesada a proposta submetida da audiência pública recomendou utilizar alguns parâmetros para calcular o custo de capital próprio com valores iguais aos usados no par às distribuidoras de distribuição elétrica conforme o resultado da audiência pública 23 a tabela 1 resume esses parâmetros propostos então a taxa livre de risco foi utilizada com prazo de 30 anos e o critério de medição é a média e o valor do parâmetro proposto é esse então tem uma data de início e a data de fim a taxa de retorno de mercado também 30 anos sendo o valor de 13,20% ao ano a inflação americana já se utiliza uma média de 15 anos e o número é de 2,41% o risco país também se verifica aí no caso a mediana dada a característica da curva de distribuição do risco país e o valor é de 2,62% o beta de construção pesada desalavancada de 1,02% e o beta do setor elétrico desalavancado de 0,43% os dois com base numa média de 5 anos em relação ao custo de capital terceiros foi proposta a adoção dos parâmetros apesar da tabela 2 que é a TJLP vigente de 5,5% ao ano a remuneração básica do BNDES de 1,2% ao ano a remuneração de risco de 2,87% o custo de capital terceiros nominal ficou em 9,57% considerando a inflação de 5,6% o custo de capital de terceiros real seria de 3,76% a audiência pública oito recebeu 30 contribuições com 12 conteúdos distintos encaminhados por 11 participantes a CPFL geração a CLEU redes Brasil a CELG geração em transmissão a COPEL a Abrat a BDIB a CEMIG geração em transmissão FURNAS ENEL CETEP ELETROSUR ELETROBRAS ELETROSUR os detalhes dos exames de cada contribuição contra a nota técnica 42 cujas conclusões devem ser acolhidas por este colegiado a seguir sintetiza as análises da superintendência na contribuição enviada pela ELETROBRAS ELETROSUR foi identificado que a fórmula de alavancagem do barâmetro beta constante a nota 27 estava incompleta as superintendências constataram a inconsistência e corretiram a fórmula que é apresentada a seguir já com a correção em relação a avaliação da estrutura de capital o fator mais citado foi a demora na concessão de crédito do BNDES que arretaria a necessidade de empréstimo ponte e uso mais intensivo de capital próprio no início do projeto a esse respeito a superintendência assinalaram que em geral havia expressiva dispersão do prazo para concessão dos empréstimos mas que os atrasos eram em meses e o fluxo de caixa adotado no modelo é calculado anualmente por simplificação ao se considerar esse fato avaliar as promissões adotadas globalmente entende-se não haver necessidade de alterar esse ponto pois atrasos mensais na concessão dos empréstimos possuem pouco impacto quanto considerados na base anual adotada para o fluxo de caixa com respeito a atualização do capital de terceiros sugeriu-se incorporar no modelo de custos a garantia financeira esclarece-se que será avaliada a possibilidade de incluir esse custo no valor do investimento considerado mas não como custo de capital de terceiros também foi pleiteado utilizar a taxa de mercado com base na CDI acrescido de spread como estimativa do custo de capital de terceiros segundo a SRI e MSCT o modelo por simplificação consideraria a existência de um mix de capital próprio e capital de terceiros exclusivo do BNDES que capturava a condição diferenciada dos empréstimos desse banco sem viabilizar a estrutura de capitais mais aqui eu acho que alavancadas e empréstimos com terceiros não deve ser acolhido o argumento de que se viabilizaria captações corporativas de recursos de terceiros pois em geral o custo de capital próprio é superior ao da captação de recursos privados e de terceiros referentemente ao WOC médio sugeriu-se que o cálculo fosse feito por diferentes métodos utilizando a média aritmética ou geométrica em ambos os casos o resultado ultrapassou a taxa interna de retorno do fluxo de caixa aqui é porque na verdade como foi mostrado lá no gráfico você tem uma desalavancagem ao longo do tempo então a ponderação do WOC ela é anual para você saber a ponderação do WOC médio do empreendimento no fluxo de caixa como um todo a metodologia que a gente usa é com base na verificação da taxa interna de retorno do fluxo de caixa então se você calcular de outra forma dá um resultado que não consiste com o valor da RAP por isso tem que ser feito dessa forma a esse respeito esclarece que o cálculo do WOC a partir da taxa interna de retorno é feito apenas para apresentar um número comparável com a metodologia de cálculo de desconto utilizada anteriormente ou seja o WOC médio calculado é utilizado apenas para comparação no caso em que a única taxa de desconto é considerada no modelo financeiro para calcular RAP o fluxo é calculado com a abordagem do WOC considerando a metodologia de taxa forward em que é definida uma taxa para cada ano de forma a trazer o fluxo financeiro do ano X para X-1 foi sugerida a retirada do contrato de concessão da cláusula que prevê a revisão tarifária em função dos ganhos de eficiência empresarial apesar de o assunto não integrar o escopo da audiência pública oito frisa-se que os ganhos de eficiência relacionados aos custos OIM foram criados para atender ao princípio da molestade tarifária de um monopólio regulado ou seja a capital dos ganhos de eficiência deverá ser compartilhada por meio de tarifa em todos os lados do sistema diversas contribuições recomendaram utilizar a taxa de depreciação efetiva dos equipamentos de transmissão que não deve ser acatado o uso da taxa efetiva já é feito no cálculo da RAP na metodologia da taxa média ponderada de depreciação cuja resultante reflete individualmente a taxa de cada elemento e equipamento consonante a resolução normativa 474 as seguintes contribuições abordaram temas fora do escopo dessa audiência pública que é a extinção do fluxo de depreciação qual estaria de acordo com as normas de contabilidade societária mas não com a detutibilidade do lucro líquido da resta federal com o objetivo do fluxo de depreciação e calcular o benefício fiscal esse elemento foi mantido revisão dos valores projetados para investimento das instalações de transmissão também relacionada a revisão do banco de preço da ANEL a ser revista oportunamente a estimativa de diferentes valores percentuais de OIM de acordo com o tipo do tamanho do empreendimento e gestão e administração assunto inserido na estrutura de custos indiretos do banco de preço da ANEL a ser revisado também oportunamente a obtenção de rede processo licenciado na ANEL e transitado pelo Ministério de Minas e Energia que publica portaria considerando o direito ao benefício o trâmite desse processo dependente entre outros fatores do encaminhamento ao interessado das informações requeridas segundo os requisitos estabelecidos pela portaria MME 274 destaque-se que por se tratar de prerrogativa da concessão atraso ou não do benefício não pode se caracterizar como um empreendimento não limitando o desenvolvimento da obra o estimando antecipação da receita previsto nos contratos de concessão ou seja qualquer antecipação no prazo de implementação do empreendimento desde que motivado o benefício já está previsto como contrapartida a antecipação da própria RAPE e a compensação posterior ao lance da RAPE no leilão embora esse não integre o escopo da audiência pública ela representa reconhecimento do serviço pelo curso e não pelo preço portanto deveria ser aceito ressalto-se que desde 2014 o último leilão de anel tenha analisado o valor fundiário considerado a região onde está previsto o empreendimento acho que aqui não deveria ser aceito diante dessa análise julga-se o processo pode ser deliberado por este colegiado para aprovar a alteração do modelo financeiro para o cálculo de preço da receita anual permitida nos leilões de concessão e transmissão de energia elétrica os termos da nota técnica 42 da SRM da SCT de 18 de março de 2015 com apoio nessa fundamentação no disposto o processo número 48500 000306 2015 de 46 o diretor relator vota pela aprovação da alteração do modelo financeiro para calcular o preço teto da receita anual permitida dos leilões de concessão de transmissão de energia elétrica e pela missão de resolução normativa com uma minuta em anexa que apresenta o modo de procedimentos de regulação tarifária pro RET o qual estabelece a metodologia e os critérios gerais para o cálculo da RAP contendo a nova metodologia apresentada em discussão aqui eu queria destacar elogiar o trabalho das superintendências e da relatoria eu particularmente acho que se adotou um procedimento de cálculo do OOC muito mais inteligente e até compreensível está aderente com a própria estrutura de capital e de investimentos e eu sinceramente espero que haja um aumento significativo na atratividade dos leilões e com todos os benefícios daí decorrentes maior competição a oportunidade de se de fato selecionar a solução mais eficiente pro setor e eventualmente até uma modicidade tarifária maior do que aquela que seria obtida com preço teto de partida menor porque os empreendedores ao se interessarem pelo projeto e começarem a gastar recursos no desenvolvimento da proposta eles acabam encontrando otimizações que não teriam sido encontradas se o preço de partida fosse muito restritivo eu também acho que aqui é um passo importante que a agência está dando eu acho que como se espera mesmo a gente está recebendo todos os sinais aí do mercado em termos da atratividade desses processos de licitação segmento de transmissão e realmente o propósito que foi capturar na metodologia da definição da RAP teto essas reflexões que a ANEL por intermédio da comissão de licitação da SCT e outras áreas tem feito uma forte interlocução com o mercado para realmente trazer e internalizar na metodologia aquilo que realmente em alguma medida está afugentando vamos assim chamar os vestidores agora realmente uma como você disse uma proposta mais inteligente mais compreensiva mas nem por isso mais simples mas enfim é porque o assunto é mesmo complexo e eu acho que a partir da aprovação dessa metodologia quer dizer a sinalização em termos do oque que leva uma receita teto mais uma RAP teto eu diria mais realista dentro das novas da nova realidade junto com algumas outras providências que a ANEL já tem tomado no sentido de colocar prazos realistas digamos assim nas licitações um esforço também que nós estamos fazendo no sentido de melhorar vamos dizer assim a qualidade dos nossos editais do próprio contrato de concessão mais clareza aquela história da matriz de risco e a melhor gestão também das concessões é tudo isso no sentido realmente ter uma atratividade maior portanto mais competição no processo que isso leva naturalmente a uma RAP mais vamos dizer assim no caminho da modicidade tarifária e também que a gente contrate bem para não ter esse desafio de ficar gerindo permanentes atrasos no cumprimento do que foi contratado então eu acho que a ANEL incorpora na metodologia junto com essas ações outras que eu me referi até no sentido realmente de antecipar o máximo que pudermos as licitações para que o prazo para vencer essa questão das autorizações dos licenciamentos especialmente a questão ambiental indígena e fundiária também que passou a ser um desafio importante a gente coloca prazos realmente que consiga acomodar melhor o que ainda que seja prazos eventualmente até longos mas são os que acontecem então não adianta a gente não enxerga essa realidade então eu acho que a partir dos próximos das próximas licitações já incorporando essa metodologia a expectativa é que realmente a gente consiga enfim contratar melhor mas realmente um trabalho importante de parabéns a equipe e o relator pela proposta trazida da apreciação do colegiado em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela aprovação da alteração do modelo financeiro para cálculo do preço teto da RAP dos leilões de concessão de transmissão de energia elétrica e pela emissão de resolução normativa que apresenta o modo de procedimento de regulação tarifária pro RET o qual estabelece a metodologia e os critérios gerais para cálculo da RAP conforme a nova metodologia apresentada próximo week próximo week do colegiado do colegiado